Reis, Caia News. Esta é a mudança da meta. Calma! Calma! Onde é banha se sabes cozinhar? Toda comida vai ser bonã. Num macalhaf. E no piso. E no franite. Toda comida vai ser bonã. Num macalhaf. E no piso. E no franite. Toda comida vai ser bonã. Toda comida vai ser bonã. Toda comida vai ser bonã. Num macalhaf. E no piso. E no piso. E no piso. E no piso. Cuidado nunca se bola. Porque chefe em multa e moça chora. Cuidado nunca se bola. Porque chefe em multa e moça chora. Eu não gosto de agarrar. Mana. Mana me é demais. Mana me é demais. Cebola. Cebola, che. Você sabe bem. Você sabe bem, che. Você sabe bem Quem me fica chora Xê, quem me pica e chora Xê, quem me curta e chora, né Xê, quem me curta e chora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá junto ao cunhão Xê, xê, xê Tá junto ao cunhão nursing, nursing Vou te abanhar se sabes cozinhar Vou te abanhar se sabes cozinhar Faz, faz, faz Faz o um suspiro Tem bujado Tem bujado Tem bujado Tem bujado Tô na comida vai ser bola Não me caiaf E não pis O que a gente Todos os pitinhos Tô na comida vai ser bola 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 Não me caiaf E não pis O fracete Todos os pitinhos O que a gente vai ser bola Porque a gente vai ser bola Porque a gente vai ser bola O que a gente vai ser bola Porque a gente vai ser bola Vamos te... Yeah, yeah Let me show you how I do this Uh, yeah Don't need to take pro re-addition Posso? Vão gostar No doubt I do Cuidado 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 Obrigado.